Vou fazer a remoção do excesso de cutícula com a broca, tá? Faça a broquinha bem de levinho, tá? Não pode machucar o leito, a matriz da unha. E agora começa o processo de lixamento, beleza? E começa a fazer o lixamento por cima, tirando toda a marcação da parte crescida. Já passo o primer, eu estou usando o primer sem ácido. Vocês estão vendo que eu estou completando com o gel aonde realmente precisa do gel. E agora meninas, começa o lixamento técnico, né? E já venho passando, finalizando aí com o top coat. Minha unha tá prontinha, meninas. Minha unha tá prontinha, meninas. Minha unha tá prontinha, meninas. Minha unha tá prontinha. 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 Minha unha tá prontinha.